Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Botafogo, na rua Estácio Coimbra, na esquina da rua São Clemente, de frente à casa de Rui Barbosa, coladíssimo à estação do metrô, circuito gastronômico, enseada, pertinho do shopping, farto comércio e condução, realmente uma vista muito bonita. O apartamento tem entre 60 e 70 metros quadrados, são dois quartos, dois banheiros, partes frias reformadas, e vamos lá, tem um pé direito bem alto, dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura muito legal, piso em taco, temos um discreto hallzinho de entrada aqui, dá para fazer uma decoração diferente, outro ângulo aqui, outro ângulo da sala, sala faz dois ambientes. Ok, galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Aqui na galeria de circulação nós temos duas portas de ótimos armários, tipo roupeiros, vão do chão ao teto, tem mais duas portinhas lá em cima, pé direito bem alto também, dá para fazer aquele rebaixo de madeira talvez, ou drywall, para fazer um maleiro lá no teto. Lá nós temos o acesso à sala, primeiro quarto, banheiro social, segundo quarto onde estou, e aqui ao lado o acesso à cozinha. Vamos lá, primeiro quarto, tem o mesmo visual lá para a casa de Rui Barbosa, de frente ali para São Clemente, mesmo piso em taco. Banheiro social, todo reformado, piso, revestimento bonitos, janela trazendo ventilação e iluminação naturais, espaço do boxe do lado de lá. Se quiser passar esse aquecedor lá para a área de serviço, é muito fácil, aqui por cima, o pé direito é bem alto, dá para passar por cima sem drama, levar lá para a área de serviço. O segundo quarto fica de fundos, a 10 o apartamento como tem duas frentes, abril de um lado, abril do outro, é ventilação de bater porta, eu valorizo muito isso. Temos ótimos armários, armários de madeira de verdade, bem profundos. São seis portas de armários aqui embaixo, mais seis portas de armários lá em cima. É um prisma muito claro, muito ventilado, ali vaza, então entra muito ar aqui, uma corrente de ar maravilhosa. Cozinha, cozinha com o mesmo piso e revestimento do banheiro, modernizada. A bancada em mármore foi mantida. Porta de serviço fica ao lado da porta social, então no futuro querendo matá-la por dentro para ganhar mais bancada, espaço da geladeira, enfim, dá para botar atualmente uma geladeira duplex grande, mais um freezer, fogão está do lado de cá, a bancada pega toda aquela área de lá. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga fazer um passa-prato, tá? Tem coluna ali naquela lateral esquerda e ali à direita está o seu hallzinho de entrada, mas creio que você consiga fazer uma boa abertura aqui, um belo passa-prato, uma cozinha americana, dá para ficar muito legal. Deixa eu mostrar aqui um quadro de luz. Parte elétrica do apartamento foi toda modernizada. Área de serviço, dá até para destacar a área de serviço, botar aqui uma porta de correr com vidro fosco, para esconder a área de serviço, principalmente se fizer a integração da cozinha. Espaço para máquina de lavar grande, o tanque de alvenaria bem grande lá no final, entra bastante ar aqui, tem espaço para secador grande de teto. E são ótimas dependências de serviço, onde temos um quarto aqui com janela. Eventualmente no futuro, querendo ampliar a sua cozinha, ampliar a cozinha e a área, você pode aproveitar esse espaço, integrar, claro, chamando o auxílio de um profissional. Todas essas intervenções, sempre com o auxílio de um profissional, para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Banheirinho de serviço, inclusive, poderia ser revertido para lá, com uma cozinha super transada, integrada ao salão, ou haveria problema algum em revertê-lo para lá como lavabo, ficando assim com o segundo banheiro para casa, para o dia a dia. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, PTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!